E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode resolver um problema muito comum aqui nos seus dispositivos que é o Google Play Service, parou de funcionar, para quem não sabe a gente só consegue usar aqui o Google Play Store com o Google Play Service tá pessoal? E quando o Google Play Service está dando esses bugs, não é possível a gente fazer alguma atualização ou baixar aplicativos aqui na Google Play Store e até mesmo outras funções aqui do celular que necessita que o Google Play Service esteja funcionando em perfeito estado, tá? Para você resolver esse problema é bem simples, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a ser notificado, tá pessoal? Para você resolver esse problema você vai entrar nas configurações aqui do teu celular e aqui nas configurações do teu celular você vai vir e vai procurar aqui por aplicativos, tá? Então você localizando a opção de aplicativos, toque na mesma e você tocando aqui em aplicativos aplicativos procure pelo aplicativo aqui Google Play Service, tá? E você localizando o Google Play Service você vai dar um toque nele, tá pessoal? Tocando aqui em Google Play Service vamos aguardar aqui, aguardando aqui ele vai dar todas as informações do aplicativo onde você vai ver, vai tocar aqui em armazenamento, tá? Olha aqui armazenamento, você vai tocar em armazenamento e aqui em armazenamento você vai vir e vai limpar o cache, tá pessoal? Eu não vou estar limpando o cache agora no momento porque se eu limpar o cache vai estar causando problema e vai estar interrompendo a gravação. Então você vai vir e vai limpar o cache, vai voltar e você vai forçar a parada aqui pessoal e você forçando a parada ele vai reiniciar o aplicativo Google Play Service e você vai estar conseguindo usar ele aí novamente sem nenhum tipo de problemas, ok? Então vocês viram aí que é bem fácil a gente resolver esse problema e se eu ajudei você de alguma forma eu peço a você que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal pra estar dando aquela força pra gente. E aí E aí